Música 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 Sua malvada bola de mole! Já te mostro quem é que manda! Música Ei! Isto deu-me uma ideia! Música 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 Parece que estás com dificuldade sem apanhar um rato Não te preocupes, eu ajudo-te Repara bem nisto É uma bola de cristal que tem poderes mágicos Com esta bola consigo ver o futuro Não, a sério Na verdade, consigo ver o teu futuro Tu vais ser famoso Vais estar no meio das estrelas Vais estar no meio das estrelas Parece que o meu ratinho arranjou um ajudante Colo o teu bom trabalho, vou dar-te uma recompensa especial Pareces mesmo o famoso gato do conto infantil O gato das botas Não é engraçado? O gato das botas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpe, mas sabe, minha senhora, não podem estar animais desacompanhados no interior do edifício deste elegante hotel onde nós estamos agora, em pleno interior? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL